Satisfação Imensa Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente As rosas exalam O perfume Que roubam de ti Ai Devias vir Para ver Os meus olhos tristonhos E quem sabe Sonhar os meus sonhos Enfim Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume O perfume que roubam de ti Ai Viver e as vi Viver e as vi Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Por fim Satisfação imensa Com certeza Cantar pra vocês Sucessos inesquecíveis Quando o caliente é só Aqui na praia Sinto o teu corpo vibrar Cerca de mim E és Teu planeta És o teu cara És o teu pelo São teus beijos Me estremeço Quando o caliente é só Aqui na praia Sinto o teu corpo vibrar Cerca de mim E és Teu planeta Tuo recuerdo Mi loucura Mi deliro Me estremeço Quando o caliente é só Quando o caliente é só Alô Legião da Saudade Aqui é o Valdo César E esse é o meu novo CD Sucessos inesquecíveis Vol. 3 Ao vivo Ela é te cruza Um bom matão O jadão triste Do mon car E é o meu novo CD E é o meu novo CD O jadão triste O jadão triste Era changer Moni o niver Lá viam tu Tu t'en chantei La poesia Chantei do lã Cheves-me Cheves-me Le son Tu popê E do mon car Boulé Ma flamme Tu t'es te go Tu t'es te fam Fam Avec una magia Como a fam Cha-la-la-la-la 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 El mon ché Le son Papajú O don puto Desadombreche Meshele Tegre Se mal Cheves-me Matisse Se calesse Cheves-me Te zonou E te jafame Meshele Meshele Et te fam Anjo L'ouazú Timide Flamme L'ouazú Parler Du liberté Elle Vi a Francher Mizar L'ouazú Orgul Aver Grit Et si Jorra Se Vi De Flamme Et la Verdú Elle É De Fama De Fama Avergina Tugli Fatalité Chalalala 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 El Muncher Es Un Papajú O don puto Desadombreche Chalala Chalalala Chalalala Je ne te me plie, non, non Je ne te me plie, non, 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 Como é o imago que eu puse-lhe Tuva mes yeux Eu revois A pequena sombra De noite Primeira colina Je te dis Don't say man Je me non, non, non Je ne te me plie Non, non, non Non me fais pas la gueule De neve, mon Non, rien pour moi Écoute Je suis sincère Il faut Saint-Henri là Je ne te me plie Non, non Je ne te me plie Non, non Je ne te me plie Non, non Non, non, non Je ne te le Encontrei no porta-luvas O lencinho que você esqueceu E num cantinho bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E tento lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz E a cada dia que passa Eu te amo muito mais E a cada dia que passa Eu te amo muito mais Alô Legião da Saudade, aqui é o Valdo César E esse é o meu novo CD, volume 4 Sucessos inesquecíveis Arrebenta o coração de saudade Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão? Vivo nesse desespero E você não vem por que razão? Minha vida está perdida Eu não sei aonde eu devo caminhar Sei que meu tempo é tão pouco Eu preciso amor Te encontrar 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 Minha vida está perdida Eu não sei aonde devo caminhar Pouco a pouco vou morrendo Eu preciso amor Te encontrar 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 É, esse é o meu novo CD Valdo César, Sucessos Inesquecíveis Batendo bem fundo no seu coração Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Porque sem ela Será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Porque no certeza que você Já chorou uma lágrima sentida E que você também já teve uma grande dor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Porque sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim Risque Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe Deixe Que eu busque outros caminhos Em busca de outros carinhos Matemos Matemos nosso passado Mas se algum dia Talvez a saudade apertar Não se tortura Não se tortura Afogue a saudade Nos copos De um bar Creia Creia Toda quimera se esfuma Como a brancura Como a brancura Como a brancura da espuma Busque outros caminhos Busque outros caminhos Creia Toda quimera se esfuma Toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha Que se desmancha na areia Nossa história começou Num dia de verão Então nos conhecemos Me entreguei Me entreguei todo a você Te dei tudo de mim Tudo de mim te dei Você trouxe a ilusão Tirou minha solidão Me deu seu coração Me sentia tão feliz Quando você sorria Eu tava tão feliz Vem pra mim Vem pra mim Sem teu carinho Já não sei viver Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem matar a saudade comigo, Waldo César, sucessos inesquecíveis pra você Quando lembro do teu corpo, sob a luz do sol Em curvas onduladas O teu cheiro sedutor, teu jeito, teu calor Me sinto a levitar O mais forte dos mortais, eu era ao teu redor A tudo eu enfrentava Mas chegou nova estação, e então você partiu Levando o meu sonho Vem pra mim, só pra mim Sem teu carinho a vida é tão ruim Minha vida não é mais bonita Sem você é ruim Vem pra mim, só pra mim Sem teu carinho a vida é tão ruim Minha vida não é mais bonita Sem você é ruim Cada dia, cada instante, espero ver você Entrando em nossa casa E dizendo para mim, querido Eu voltei Pra ficar com você Não demora por favor, traz de volta o teu calor Meu sonho, meu sonho de verão E pra sempre viver juntos Num só coração Num só coração Sem ter mais despedida Vem pra mim, só pra mim Sem teu carinho Sem teu carinho a vida é tão ruim Minha vida Minha vida não é mais bonita Sem você é ruim Sem meu carinho a vida é tão 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 ruim Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem suas promessas Muitas ouvi iguais a essas Esse seu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Muitas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Pouco me importa Que te vejam Muitas vezes E que tu mudes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Bem romântico Bem romântico No ritmo da jovem guarda Valdo César Sucessos inesquecíveis Arrebenta coração De saudade Nunca mais Me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ser triste Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente sofre Aprende por fim Que amor não se resolve assim Esqueça Não chore mais Esqueça que você chorou O mundo é tão bom Não fica triste, vai Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem O amor que vem Não, eu não consigo acreditar No que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo Ficar sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo Mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brigou E que ainda é meu Sou só meu O seu amor Hoje mais um dia De tristeza para mim passou Nem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo Mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brigou E que ainda é meu Sou meu O seu amor Arrebenta coração de saudade Valdo César Sucessos inesquecíveis Eu já não consigo Eu já não consigo Mais viver dentro de mim E viver dentro de mim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brigou Sorrindo que você brigou E que ainda é meu Sorrindo que você brigou E que ainda é meu Sorrindo que você brigou Agora vocês cantando Com mim Vamos nós Eu já não consigo Mas viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brigou Sorrindo que você brigou E que ainda é meu Sorrindo que você brigou O seu amor Onde está você que nunca vem Tantas noites sem poder dormir Viro para um lado e ninguém Ninguém pra me abraçar Pra me cumprir Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você não tá aqui E vivo nesse mundo irreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu tédio, meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você não tá aqui E vive nesse mundo irreal Se o meu coração não quer dizer Eu derro o motivo do meu mal É saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, que saudade É saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, que saudade É saudade, é saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, que saudade É saudade, é saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, que saudade Matando de saudade, mas só de saudade Sucessos inesquecíveis, Valdo César Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar tanto sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero gritar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Uma canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não sei mais o seu nome Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Quero gritar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Todo dia a gente ama Eu queria dizer que te amo Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Você sabe que é preciso Ter alguém em nossas vidas Seja como for Você diz que me adora E tudo nessa vida E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Arrepeta coração de saudade Arrepeta coração de saudade Sucessos inesquecíveis Val César ao vivo Você diz que me adora E tudo nessa vida E tudo nessa vida E tudo nessa vida sou eu E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula No sangue No nevero Que no tipo no pílula No sangue No me crede No naif do saime Roberto Ascolta-me Retorna em cor Te prego Onde é? Onde está o teu? Era a felicidade Mas eu Nunca vivo Não torço a puto a mão Roberto Roberto Perdona Que no tipo no pílula Que no tipo no pílula Que no tipo no pílula Fim de novo Fim de novo Fim de novo Fim de novo Você foi a brincadeira A mentira que virou loucura Foi o caso passageiro que durou mais tempo Uma história que acabou por terminar saudade A mentira que acabou por terminar verdade O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo o que podia e desisti De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Você foi a brincadeira Que virou loucura Foi o caso passageiro que durou mais tempo Uma história que acabou por terminar saudade A mentira que acabou por se tornar verdade O problema é que apesar de não querer Eu te amo Eu te amo Já fiz tudo o que podia e desisti De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Onde está você Você que nunca vem Quantas noites sem poder dormir Viro para o lado E ninguém Ninguém pra me abraçar Pra me cobrir Quando me perguntam O que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração Não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo Irreal Se o meu coração Não quer dizer Eu digo O motivo do meu mal É saudade É saudade meu bem É saudade Que saudade meu bem Que saudade É saudade meu bem É saudade Que saudade meu bem Que saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu bem Dona do meu tédio Do meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam Quando me perguntam O que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração Não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo Irreal Se o meu coração Não quer dizer Eu digo O motivo do meu mal É saudade meu bem É saudade Que saudade meu bem Que saudade Que saudade meu bem, que saudade Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todo o pecado meu Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todo o pecado meu Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão, muitas vezes tu me perdoasse Tanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão, tantas vezes tu me perdoasse Perdão, tantas vezes tu me perdoasse Tanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me perdoasse Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer É a noite da minha agonia É a noite da minha agonia É a noite da minha agonia Tenho medo Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato Eu não precisaria me importar Com quadro na parede do meu quarto Ao longe uma vitrola vai tocando Os versos de um poema de amor Que se acabou Eu faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Não, não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Quantas vezes Quantas vezes pedi E já sei Já sei o que vou fazer Não mais sofrer Não mais sofrer Não quero mais ver você Quantas vezes Quantas vezes pedi Não mais sofrer 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 Aqui no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Oh Divaná Divaná Má de milaná Agamilão Lamor Que bom rever você Meu amor Lamor Que bom sentir você Perto de mim Divaná Divaná Má de milaná Agamilão Divaná Divaná Natildana Divaná 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 Natildana Divaná 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.